E agora? Os lugares mais secretos do esconderijo. O quarto do papi e o quarto da mami. Fique bem atento. Quase lá. Ania! O que tá fazendo? Calma! É que tem coisas perigosas, como tesouras e aquecedores. Eu odeio vocês dois! Eu vou fugir de nada! Essa não. A gente Ania! Não há tempo pra chorar! A paz mundial está próxima! Vamos encerrar o tour do esconderijo e sair pra próxima missão!